Saudações a todos e a todas, estamos aqui para mais uma live com vocês, Ari Nemer e Banda, e lembrando que esta live é uma realização do governo do Estado através da Fundação Cultural Tancredo Neves, não se esquecendo das recomendações de sempre, a Covid ainda não acabou, está diminuindo, mas ainda estamos aí lutando. Então, álcool em gel, máscaras, distanciamento se possível, ok? Vamos começar com Swing para o Ará. Amém. 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 Uma mãe da floresta Com mais ao vento Itacoari Té, cai, tu té, amor, cari Té, cai, tu té, amor, cari Itororó, Ipirajá, Ibererere, Bebuí Cajuru, Icameta, Imaramarajó Té, cai, tu té, amor, cari Té, cai, tu té, amor, cari Itororó, Ipirajá, Ibererere, Bebuí Cajuru, Icameta, Imaramarajó Té, cai, tu té, amor, cari Té, cai, tu té, amor, cari Foi! O Curumim Para adormecer Na Samaúma Mãe da floresta Com mais ao vento Itacoari Té, cai, tu té, amor, cari 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 Itororó, Ipirajá, Ibererere, Bebuí Cajuru, Icameta, Imaramarajó Té, cai, tu té, amor, cari Té, cai, tu té, amor, cari Foi! O Curumim Para adormecer Na Samaúma Na Samaúma Mãe da floresta Mãe da floresta Té, cai, tu té, amor, cari 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 Essa próxima composição minha e de Otácio Rui é Marujos do Tambor. Violão aqui. Falhando, né? Pronto. Música Faz gastar nosso suor Vai ficar muito melhor Quando o sonho maior nos surpreender E a gente fazer acontecer Um peleja nesse mar Do horizonte Caeté Pela fé dos ancestrais O que o nosso amor não faz Pra gente colher a paz Reza o santo preto nosso Beijo do padroeiro Do terreiro a marujada Pulsar forte a batucada Atravessa a madrugada Nas estradas de dezembro Lembro a minha estrela que Canta poesia O chote da morena Acena o raiar do dia De sua montaria Vou pescar estrelas Vizão A marinha Tchau, 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 tchau O rei tumba meu tambor Faz gastar nosso suor Vai ficar muito melhor Quando o sonho maior nos surpreender E a gente fazer acontecer Veleja nesse mar Do horizonte Caeté Pela fé dos ancestrais O que o nosso amor não faz Pra gente colher a paz Reza o santo preto nosso Benedito padroeiro No terreiro a marujada Pulsa forte a batucada Atravessa a madrugada Na estrada de dezembro Lembro a minha estrela guia Canta poesia Canta poesia O chote da morena Acena o raiar do dia Lembro a minha estrela guia Lembro a minha estrela guia Coesia o chote da morena Acena o raiar do dia De sua montaria Vou pescar estrelas Tchau, tchau! Música Amém. Para quê? Amém. Do que me vale o sol queimando sem teu calor? Do que me vale a lua morena sem teu furor? Do que me vale o dia azul sem a tua luz? Do que me vale a noite clara sem teu sabor? A minha voz cantando os raios da melodia Meu violão rocando sempre o mesmo acorde Tambores ecoando um som alucinante Do que me vale ver o rio que não tem fim? Do que me vale a arabe, joparauaú? Do que me vale o paraíso, baía do sol? Do que me vale marudar algo do ao? A minha voz cantando os raios da melodia Meu violão tocando sempre o mesmo acorde E tudo isso é só, é só pra te dizer Do que me vale ver o rio que não tem fim? Do que me vale a arabe, joparauaú? Do que me vale o paraíso, baía do sol? Do que me vale marudar algo do ao? A minha voz cantando os raios da melodia Meu violão tocando sempre o mesmo acorde E tudo isso é só, é só pra te dizer Próxima música, Tempo de Viver A minha voz cantando os raios da melodia 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 Já passou o tempo que eu não tinha tempo Pro tempo, pro tempo, pro tempo Azul ensolarado, ventilado Cinza, nublado, parado Tempo de falar, tempo de cantar Tempo de calar, tempo de ouvir Perceber Perceber No ar Reinventar Todo sentimento E já passou o tempo que eu não tinha tempo Pra vida Pra vida Liberdade Alegria Brincadeira Menino Vislumbrante Aprendiz Vida de sentir Vida de sonhar Vida não viver Vida desigual Viajar Viajar No espaço Realidade Lua e crua Da cidade Vida desigual Vida desigual Já passou o tempo Que eu não tinha tempo Pra vida Liberdade, alegria, brincadeira Menino vislumbrante Aprendiz Vida de sentir Vida de sonhar Vida não viver Vida desigual Viajar No espaço Realidade Nua e crua Da cidade Só lembrando que esta live É uma realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural Tancredo Neves Lave bem as mãos Use máscara, álcool em gel E se possível mantenha O distanciamento Que nós já estamos quase nos livrando Desses procedimentos Desses protocolos A próxima música Ecológico 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 Amém. 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 Os bichos falam com a gente, risos de paisagem que desflagra e afaga. E o céu escureceu Pontos luminosos Tristos lados sem luz Verde feito cinza Bichos ariscos em fuga Tão mais presente Tão mais presente são os apelos da vida Cujá razão de viver Tão mais presente são os apelos da vida Cujá razão de viver As matas bailam ao vento Deixou o céu impermeável Tempo, tempo, tempo Os rios saltam rochedos Enchem dos sentidos Vão e vem, vem, vem Os bichos falam com a gente Riso de paisagem que Deus flagra E afaga Tão mais presente são os apelos da vida Cujá razão de viver Tão mais presente são os apelos da vida Cujá razão de viver Tão mais presente são os apelos da vida Tão mais presente são os apelos da vida Cujá razão de mudar Ecológico Ecológico Vento-mar Tão mais presente são os apelos da vida Tão mais presente são os apelos da vida Vento que sopra forte Da beira do mar Vento que vem de lá Da praia de Marudar Vento que vem de longe Do outro lugar Vento que traz no mar Cantigas de emanjar Vento que traz as ondas Lá do alto mar Vento que tremula as bandeiras No portinho vai me levar Vento que traz o som Do canto da sereia Mistérios do fundo do mar Nas ondas da maré cheia Vento que sopra forte Da beira do mar Vento que vem de lá Da praia de Marudar Vento que vem de longe Vento do outro lugar Vento que traz no ar Cantigas de emanjar Vento que traz as ondas Lá do alto mar Vento que tremula as bandeiras No portinho vai me levar Vento que traz o som Do canto da sereia Mistérios do fundo do mar Nas ondas da maré cheia Vento que traz o som Algodual, Marapanim Região maravilhosa Do salgado paraense Essa aqui vai para Minha querida Breves do Marajó Breves lembranças Minha querida dimara foto 사� figa date Segue Algodual, Marajó Luisa Was Joana Quela ome S mesela La Ainda bem cedo, eu gostei de você Mas sempre que posso, volto para te ver Nunca me esqueci do cheiro bom das ruas de areia Dos banhos de rio no municipal Dos antigos carnavais no Atalá e Santana Do bate-papo nas praças Ao som de um violão Do meu cantinho e da maloquinha Rua Raial na barraca da Santa Lembranças de breves tempos Que passei a teu lado E me deram a direção Pra seguir em frente Se hoje canto esta canção É porque Breves lembranças eu guardo agora Breves lembranças eu trago agora Ainda bem cedo, eu gostei de você Ainda bem cedo, eu gostei de você Mas sempre que posso, volto para te ver Nunca me esqueci do cheiro bom das ruas de areia Dos banhos de rio no municipal Nos antigos carnaval, nos antigos carnavais No Atalá e Santana Do bate-papo nas praças Ao som de um violão Do meu cantinho e da maloquinha Do arraial na barraca da Santa Lembranças de breves tempos Que passei a teu lado Que me deram a direção 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 Valeu, breves lembranças. Uma sequência agora de carimbó para vocês. Começando com... Isso é carimbó. Essa sequência é Mestre Lucindo. Começando. 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 De onde vem esse balanço maneiro é esse? E que balanço maneiro é esse? Sua Cora de Bom Ascarn. E aí, vinha, 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 vinha. Segura, vinha. Mas de onde vem esse balanço maneiro? Lá de Bênia do Pará. De onde vem esse balanço maneiro? Lá de Bênia do Pará. E que balanço maneiro é esse? E que balanço maneiro é esse? E que balanço maneiro é esse? Segura em lá, segura em lá. E aí E aí Parapanha, Kadai Bona Foi bomba, universal Fusical, tambor, regional Terido Cultural, simples, natura Oxigeno Injo, negro, branco, europeu Correto, pente, banda, alegria Bomba, banjo, maracabau e corda Festival, pinga, praia, sal, poesia Caranguejo, peixe, sirimaresia Algo do ar Marudax, finca, mara, guapo Lírico, cantor, genia Carapé, igapó, vento, ritoral Peirinho, pequeno, raiz, pensadeiro Priado, lua, praia, livre, melodia Cuidado, onça, cobra, pavão, tubarão Vitinho, swing, dança, vida, harmonia Mas cada mestre rima, canção, coração Quanta, pente, banjo O sax e o teclado, Youssef Neto A guitarra, Lucião Mori A bateria, Leandro Senna O baixo, Yanemé Aqui no vocal, o violão, Ari Nemer, você Realização do governo no estado do Pará Através da Fundação Cultural Tancredo, né Elvino? Use máscaras, álcool em gel Se possível, mantenha o distanciamento Valeu! Muito obrigado!